Canta mão e deixe seu like O ovo está cruzado, está não sei o que A fêmea não consegue pôr o ovo para fora Então eu vi que as dúvidas do pessoal que estava no grupo Elas realmente existem Eles estavam comentando muito sobre aquela coisa Das pessoas passarem vídeo ensinando como tirar o ovo Que está atravessado E não explica por que fica daquele jeito O que causa aquilo, como identificar E muitas pessoas me perguntando Ao invés de eu responder a cada um deles Eu vou fazer um vídeo e aí já responde a todo mundo Só que eu vou gravar como identificar O que causa esse tipo de coisa E depois eu vou mostrar para vocês dois procedimentos Que eu acredito que sejam dois procedimentos bons Inclusive muita gente já passou essas dicas Mas em alguns pontos eu vejo que eles não Deixaram passar alguns detalhes Beleza? Então eu vou tentar não deixar passar esses detalhes Peço para que todos vocês assistam o vídeo até o final É claro que meus vídeos são muito longos Mas vale a pena assistir Beleza? Então pessoal, vou deixar uma propagandazinha aqui Uma vinheta aí com os amigos e os parceiros Depois eu volto Só que é o seguinte Eu não vou gravar em vídeo Eu vou gravar em áudio Meu celular está com a memória muito pouca Tem muita coisa que eu ainda não posso apagar Beleza? Lembramos também que além dessas duas dicas Que eu vou passar para vocês De como ajudar a fêmea Para retirar esse ovo atravessado Quero deixar bem claro que eu já vi muitas outras coisas Já vi até um vídeo de um rapaz tirando o ovo com a boca Achei muito interessante Porém, não sei se eu teria coragem de fazer Mas achei interessante Também já fiz um procedimento que usa a meia Põe a fêmea na meia Gira dez vezes para um lado Dez vezes para o outro Dá descanso Dez vezes para um lado Dez vezes para o outro Dá descanso Faz isso três vezes Depois coloca a fêmea de volta na gaiola Já fiz isso algumas vezes Algumas vezes deu certo E outras não Beleza? Mas vamos aí para o áudio Já que o celular não vai aguentar gravar em vídeo Beleza? Daqui a pouco eu faço o slide para vocês Tchau 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 Então rapaziada Vamos lá É como tentar identificar os sintomas primeiro Que eu acho que são informações importantes No caso Quando você vê a ave parada no fundo da gaiola É como se estivesse meio encolhidinha ali Deitada no fundo da gaiola Já tem que perceber que é um sinal muito forte Muito presente Outra coisa Geralmente O rabo Fica batendo Tá? Como se estivesse sincronizado com a respiração E essa respiração fica ofegante Ela fica como se estivesse cansada Né? Já na parte das penas As penas ficam meio como se estivessem estiradas Como se estivessem meio durinhas Assim, né? E as asas um pouco baixas Baixa também um pouco as asas E algumas penas menores Ficam meio que arrepiadas Então tem que prestar atenção também No sinal aí Dado pelas penas Né? Outra coisa também que é muito importante Quando é uma fêmea Que vive só Ou seja, está na sua gaiolinha ali separada A falta de fezes Ela não consegue evacuar Não consegue fazer o cocôzinho Entendeu? Então a falta de fezes Também É um sinal Tá? Outra coisa também É... Quando ela fica fazendo força Fazendo força como se estivesse fazendo força Continuamente Entendeu? Na verdade é como se fosse uma espécie de contração Sempre fazendo força Fica sempre fazendo força Faz força, volta Faz força, volta Isso também é um sinal Que tem alguma coisa errada ali Que o ovo está preso Ou está atravessado Ou então mole Outra coisa É... A distensão abdominal Né? O chamado aí Oveiro baixo Oveira baixa Dá para perceber também Olhando ali o abdômen Um pouco mais inchado Tá, gente? E também um amigo me perguntou Né? No privado Não foi nem no grupo Me perguntou no privado Mas Márcio Quais seriam os fatores Que causam esse tipo de coisa Do ovo preso E tal? Na verdade É... Na minha concepção Tá? Não é via de regra Isso que eu estou passando para vocês Não é via de regra É apenas uma observação É... Eu acredito muito também No fator genético Tá? Dependendo também O fator genético Faz diferença Assim Pode causar isso Uma má alimentação Ou seja Uma alimentação Que não é rica Em nutrientes Né? Vitaminas Minerais E etc E tal Também pode estar causando Esse tipo de coisa E também o ambiente Você não vai pegar uma fêmea Para reprodução E colocar em qualquer ambiente E largar para lá Né? Tem que procurar um ambiente Adequado para essa fêmea Tá? O mais tranquilo O mais seguro possível O mais confortável possível Tá gente? Então também tem esses fatores aí Outra coisa que sempre me perguntam Também, né? Sobre esse assunto Me perguntaram E Márcio Qual é as causas? Né? O que realmente causa isso? Então pessoal Deixa eu tentar falar para vocês Uma das causas principais É a falta de paciência Do seu dono Por quê? Porque tem gente que acha que A fêmea de um pássaro É uma galinha Ou uma codorna Que tem que ficar Pôndo o ovo A todo momento O ano todo E não é assim que funciona O excesso de reprodução Pode causar esse tipo de problema Aí com o ovo preso Por quê? Porque a fêmea Não tem tempo suficiente Para se recuperar De uma reprodução Para outra E isso pode sim Causar esse distúrbio aí E vir dar esse problema Tá? Outra coisa também Que vem também Com a falta de paciência Dos donos A fêmea é muito nova Quando a fêmea é muito nova Não é muito indicado Você já ir reproduzindo com ela Deixa para reproduzir Com essa fêmea Depois que ela já tiver Um ano para frente Menos de um ano Não é muito legal Mesmo que ela esteja fogosa Mesmo que ela esteja pronta Mas não deixa ela reproduzir Nem faz estímulo nenhum Deixa ela completar Pelo menos um ano Tá? Outra coisa também Uma fêmea muito obesa Muito gorda Ela vai ter dificuldade Ela não vai ter força suficiente Para expelir o ovo Ela está gorda Ela vai ficar ofegante Mais rápido Ela vai estar com aquela parte Lá do abdômen Já Digamos que Tomado ali Uma boa parte Tomado pela gordura Então não vai ter tanta passagem A fêmea gorda também pode Trazer esse problema aí Com o ovo preso Né? As vezes o trato Reprodutivo Reprodutor ali Pode ter algum problema Pode ter alguma disfunção Então também pode trazer Esse tipo de coisa E uma das causas Que eu acho que é a mais importante Junto com o excesso de reprodução E fêmea muito jovem Que mais causa isso mesmo É a falta de vitaminas e minerais Tá? Principalmente o cálcio Tá gente? Então assim É bom você Manter essa fêmea Aquela parte que eu falei lá atrás Da alimentação Bem alimentada E que essa alimentação Tem uma boa quantidade de cálcio Mas existe Algumas coisas que eu vejo O pessoal Tipo Faltar Digamos Eles não falam Sobre o cálcio O cálcio É um mineral E é um dos mais difíceis De ser absorvido Pelo nosso corpo Tá gente? Então o cálcio Não é simplesmente Fornecer o cálcio E deixar pra lá Geralmente quando você faz um trato Um tratamento aí Com um pássaro Utilizando o cálcio Esse pássaro naturalmente Toma mais água Isso acontece com nós Seres humanos A água é um solvente natural E o cálcio As partículas do cálcio Não é tão fácil De ser absorvida E quebrada Pelo nosso corpo Nosso organismo Então junto com o cálcio É muito importante Que vá uma determinada Quantidade De magnésio Tá? Sem o magnésio O cálcio Não consegue exercer A sua função Digamos assim Não consegue exercer A sua função Como deveria Exerce Mas não da forma Que deveria E sem a vitamina D O nosso corpo Tem uma dificuldade Muito grande Para quebrar as partículas Do cálcio E fixar o cálcio Ao corpo Então junto com o cálcio É muito importante Também o uso Do magnésio E da vitamina D Tá gente? Para que o cálcio Faça a sua função Exerça a sua função Não é apenas Fornecer o cálcio Existem é claro Aqueles polivitamínicos Onde você vai e compra E coloca na água Para dar uma reforçada Ou até mesmo Um pozinho Que mistura Na alimentação Dar uma reforçada Com o cálcio É muito importante Mas você vai ver Que na maioria Tem essas duas vitaminas A D E o magnésio Junto com o cálcio Porque o pessoal sabe Que o cálcio Não é tão fácil Para ser absorvido Nem no nosso corpo Nem no corpo De nenhum ser vivo Então existe Essa necessidade A vitamina D Você absorve facilmente Tomando banhozinho De sol Estando exposto ao sol O magnésio Também Alguns alimentos Também vai ter Bastante magnésio Mas eu vou deixar Para vocês Algumas Duas ou três fotos Aí Falando sobre Uma boa fonte De cálcio E perfeita Na absorvição A mais fácil De ser absorvida Pelo nosso corpo E também Pelo corpo dos pássaros Que é a folha de couve Eu sempre forneço Uma vez por semana Uma folhinha de couve Com um pedacinho de talo Claro que não é a folha inteira Eu divido Para dois, três pássaros Mas é um excelente É bem mais fácil De ser absorvida Que outras fontes de cálcio Mas existem Várias fontes de cálcio Natural O osso de baleia A casca de ovo O próprio ovo cozido O grite mineral Tudo isso é fonte De cálcio natural Sem contar outros alimentos Que também tem O cálcio E é claro Que tem os polivitamínicos A base do cálcio Mas é muito importante Essa informação Sobre o cálcio Porque muita gente fala Eu preparo meu pássaro Com cálcio Não sei o que E muita gente acha Que Até dizem Que a fêmea Quando está pronta Ela consuma um pouco Mais de água Mas eles não lembram Que está com pouco tempo Que eles forneceram o cálcio Então a água também É para ajudar A dissolver Aquela quantidade De cálcio Que a fêmea ingeriu Então basicamente É isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Da dica E vou deixar vocês Com alguns videozinhos Mostrando Como fazer Duas dicas Legal Como fazer Para você ajudar A sua fêmea A repelir Esse ovo Tirar esse ovo Por para fora Esse ovo Que está preso E lembramos Que uma das causas Também É o ovo mole Por falta Do cálcio Mas deixa eu lembrar Uma coisa Que antes que eu esqueça Para que o vídeo Não fique incompleto O excesso de cálcio Também faz mal Tá gente Então tem que ter Uma certa medida Quando você fornece Cálcio demais Geralmente você vai Perder os filhotes E eu falo por que A casca do ovo Fica muito dura Fica muito grossa E o filhote Não consegue quebrar Para sair Então cálcio demais Também prejudica Sem contar Que vai sobrecarregar O sistema Do pássaro Para tentar absorver Toda aquela quantidade De cálcio Beleza? Vou deixar um Um videozinho Com duas dicas Aí Vou lá dentro Gravar De como fazer Utilizando Ou um cano De PVC Ou então Um bujãozinho E Aí você Você que sabe Tipo uma garrafinha E tal É uma coisa eficaz Faço Sempre que precise Dar certo E também Vou deixar Outra Que é Massageando Que geralmente É a mais usada Aí pelos veterinários É a base da massagem Tem outras Como eu já falei Que veio fazer E já fiz algumas Às vezes deu certo Às vezes não deu Lembrando que isso aqui Não é ver de regra No caso de dificuldade Pessoal Procura um veterinário Beleza? Valeu O vídeo vai ficar Um pouco comprido Mas vai valer a pena Pela quantidade de informação Obtida nesse vídeo Valeu pessoal Fica com Deus É o Dica sobre pássaros Com o Márcio Lobão É o Dica sobre pássaros Com o Márcio Lobão O vídeo acabou ficando Muito grande E para que não fique Aquela coisa muito chata Eu dividi em duas partes A primeira parte Que vem com sintomas Fatores e causa Para que você Seja mais fácil Você identificar O que está causando E os sintomas A identificação E o outro Vai vir com um procedimento Com dois procedimentos Na verdade Mostrando como fazer Para tentar Tirar esse ovo Que está preso Beleza? Assista os dois Vocês não vão se arrepender Primeiro Identifique E saiba Por que sua fêmea Fica com ovo preso Depois o procedimento Para retirar Beleza pessoal? Valeu Tchau Obrigado.